Olá, começa agora mais uma edição do Sim Notícias com os principais destaques de Linhares e região. Confira na edição de hoje. Quadrilha da Serra, na Grande Vitória, é presa ao tentar assumir o controle de tráfico de drogas no bairro Nova Esperança, em Linhares. Jovem é preso por agredir a ex-namorada ao encontrá-la com outro no centro de Linhares. Ele chegou a cortar os cabelos da jovem com uma faca. Quem vai transferir ou emitir o título eleitoral deve ficar atento ao prazo. Projeto de ciclovias do Via Centro passa a ser sinalizado. A história do Seu José, o idoso deixado pelos sete filhos no Hospital Rio Doce em Linhares, mesmo após ter alta, terminou com o final feliz. Uma filha veio buscá-lo nesta quarta-feira. Sindicato dos Servidores Públicos discute com a Prefeitura as alterações no plano de cargos e salários da categoria. A nossa entrevista de hoje é com a presidente do sindicato, Simone Aguiar. E ainda, a coluna Direitos e Deveres, você confere com o advogado Cleilton Mendes. O esporte, é claro, é assunto para o nosso cronista, Altemar Félix. Estas e outras informações, a partir de agora, no Seu Notícias. Linhares se vê aqui. Um caso de agressão marcado pela covardia e intolerância por parte de um jovem de 23 anos. Inconformado em encontrar a ex-namorada com outro homem, Tiago Santana Almeida, teria agredido a jovem com socos e tapas numa casa no centro de Linhares, na tarde desta quinta-feira. Com uma faca, segundo a polícia, ele ainda cortou os cabelos da jovem. Ele fugiu do local antes da chegada de uma viatura, mas foi preso logo em seguida. Na casa em que Tiago mora, em Rio Quartel, foram encontrados uma garruxa calibre .32, maconha e cocaína. A mulher agredida prestou queixa contra Tiago na Delegacia Regional de Linhares, onde ele acabou sendo autuado por agressão com base na Lei Maria da Penha. Lamentável, né? Este ano tem eleições municipais em todo o Brasil. Quem está fora do domicílio eleitoral e deseja fazer a transferência do título, e ainda quem vai votar pela primeira vez, tem até o dia 4 de maio para procurar o cartório eleitoral mais próximo. A procura por informações e atendimentos nos cartórios eleitorais já começou. Por ser ano de eleições municipais, muitos eleitores procuram regularizar suas situações perante a justiça eleitoral. Além de exercer a democracia, eleitores visam evitar punições, como as de não poder obter passaporte e participar de concursos públicos. O prazo para quem deseja requerer ou transferir o título eleitoral termina no dia 4 de maio. Só que já tem muita gente se antecipando e procurando atendimento aqui no cartório eleitoral de Linhares. É o caso de Márcia que se mudou para Linhares recentemente. Eu era de Vitória e tem 4 anos que eu moro em Linhares e tendo que ir para lá para estar votando e como aqui eu já adquiri residência fixa, né? Então a transferência do título é mais provável. Para realizar a transferência do título, é preciso estar munido de carteira de identidade original, comprovante de residência e do título de eleitor. Já esta estudante de 17 anos vai votar pela primeira vez. Porque além de me empresar para procurar trabalho, para eu poder eleger uma melhor candidata. Quem for requerer o primeiro título de eleitor, como a Evelyn, é necessário portar RG, certidão de nascimento ao casamento, carteira de trabalho e previdência social, carteira emitida pelos órgãos criados por lei federal, controladores do exercício profissional, como OAB, CRM, CREA e passaporte, desde que contenha todos os dados necessários à qualificação do requerente, inclusive a filiação. O atendimento ao público no cartório eleitoral de Linhares acontece do meio-dia às 18 horas, de segunda à sexta-feira. E ainda não está totalmente controlado o incêndio que queimou boa parte da mata de reserva biológica de Soretama, a Rebio Soretama e a Reserva Natural Vale. O incêndio começou na noite da última segunda-feira. De acordo com a Vale, o trabalho de combate ao fogo está sendo feito por equipes brigadistas e pelo corpo de bombeiros. Pelo menos 50 pessoas atuam no combate às chamas. As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas. Juntas, as duas reservas, a Reserva Natural Vale e a Reserva Soretama, possuem quase 50 mil hectares de floresta remanescentes da Mata Atlântica. Toda quinta-feira tem a coluna Direitos e Deveres com o advogado Cleilton Mendes. Vamos conferir. O câncer é realmente uma doença terrível. É indiscutivelmente um dos grandes males do século e estamos todos nós sujeitos a essa doença. Só que ciente dos transtornos que uma doença dessa natureza pode causar, o legislador brasileiro concedeu vários direitos especiais aos portadores dessa enfermidade, mas que pouca gente tem informação e que hoje eu vou trazer para vocês algumas delas para que vocês possam se valer de seus direitos. Um deles é o direito do saque integral do FGTS e do PIS-PASEP, mesmo que a pessoa ainda esteja trabalhando, e também do auxílio-doença ou da própria aposentadoria. A lei garante o direito de todo o saldo na integralidade pelo portador de qualquer tipo de câncer. Outro direito importante é o da isenção de IPVA. O portador de câncer que possui um veículo em seu nome, ele pode requerer sim a isenção do pagamento do IPVA no ano ou nos anos em que estiver sob tratamento. Vários estados já aderiram sobre esse direito e o Espírito Santo e São Paulo estão entre eles. São Paulo, por exemplo, eles são dispensáveis inclusive do rodízio de carros. Outra coisa importante é a isenção de imposto de renda. Comprovada a doença, independente da renda, se tiver milionário, o paciente tem direito da isenção do imposto de renda nos anos ou no ano em que estiver sob tratamento. O auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, conforme o caso, também são direitos consagrados aos trabalhadores com câncer. Também é de direito que o paciente com câncer tenha direito ao transporte coletivo gratuito, nos mesmos moldes do portador de necessidades especiais, o deficiente físico. A gratuidade também de todo tratamento pelo tempo em que precisar, quando ele for diagnosticado com a neoplasia maligna, também é outro direito. Esse tratamento tem que ser custeado integralmente pelo SUS. E estes são apenas alguns dos direitos que os pacientes dessa enfermidade possuem. Então a minha recomendação é que além de uma consulta médica, você também faça uma consulta com o seu advogado de confiança para saber detalhes de outros direitos além desses que eu acabo de dizer e de como proceder para reavê-los. Até a próxima. Obrigado, doutor Cleiton, pela participação e até a próxima semana. Veja agora como fica o tempo nesta sexta-feira em toda a região. Sexta-feira de sol com chuva passageira. Em Linhares, temperaturas entre 23 e 36 graus. Em Colatina, mínima de 20, máxima de 37. São Mateus, variação entre 23 e 34. Já em Vitória, a mínima será de 24 e a máxima 35 graus. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, Quadrilha da Serra é presa ao tentar assumir o controle do tráfico de drogas no bairro Nova Esperança, em Linhares. Houve até troca de tiros com a polícia. Nós já voltamos. Representantes da Samarco Mineradora, da Vale e da BHP se reuniram nesta quarta-feira com a presidente Dilma Rousseff para assinatura do acordo de reparação dos danos sociais, econômicos e ambientais provocados a toda a bacia do Rio Doce após o rompimento das barragens com rejeitos de minério em Mariana, Minas Gerais, no final do ano passado. Deverão ser investidos pelo acordo mais de 20 bilhões de reais ao longo de 10 anos em ações para a recuperação integral dos danos sociais, econômicos e ambientais em toda a bacia do Doce. Além desse valor, cerca de 4 bilhões de reais vão ser investidos em 15 anos em ações compensatórias para os 38 municípios da Calha do Rio Doce que foram afetados direta ou indiretamente pela lama de rejeitos de minério. Uma quadrilha da Serra foi presa aqui em Linhares ao tentar assumir o controle do tráfico de drogas no bairro Nova Esperança. Houve até troca de tiros com a polícia. A movimentação de policiais chamou a atenção de moradores do bairro Nova Esperança. Várias equipes das polícias militar e civil invadiram morros do entorno do bairro em busca de pessoas que, segundo informações, montariam um novo grupo de traficantes na cidade de Linhares que controlaria o comércio de entorpecentes na região. Na hora que a polícia chegou, houve troca de tiros e suspeitos pulando muros de residências. Numa viatura, duas pessoas foram detidas como suspeitas de associação para o tráfico de drogas. O Lisses Costa, o Lisinho, foi encontrado em uma das residências do Nova Esperança e, de acordo com a polícia, seria o mentor do grupo que assumiria o controle do tráfico. Entre os presos, três acusados eram moradores da Grande Vitória. A operação da polícia tem um foco no combate ao tráfico de drogas. E é um velho conhecido nosso que a gente já estava de olho junto com a polícia civil. O cidadão Vugo Nissim, o Lisses, ele já está com impedimento na justiça, fugiu do presídio e retornou a Linhares para poder estar retomando os pontos de tráfico. E a polícia militar, juntamente com a polícia civil, conseguiram êxito na prisão desse indivíduo antes mesmo de ele tentar fazer alguma coisa para retomar os pontos de tráfico dele. Que geraria, resultaria em mortes e confrontos e possibilidades que surgem do tráfico de drogas. Do bairro Nova Esperança, a polícia chegou a uma residência no Linhares 5. Um dos comparsas de Ulisses foi preso. Ele estava em uma casa quando recebeu voz de prisão. E nós recebemos informações que o Lissinho estaria, junto com três outros elementos, oriundos de Vitória, para ocupar novamente a região a qual pertenceu a ele no tráfico de drogas. E, segundo informações, ele viria para matar uma série de pessoas para ele poder comandar novamente o tráfico. Então, como nós temos um bom contato com a polícia militar, mais uma vez mostramos a união das forças policiais, montamos o cerco e conseguimos localizá-los, prender a arma, prender o Lissinho com documento falso. E agora nós vamos passar a ouvi-los para ver se realmente chega com as informações que nós obtivemos que era a tomada da área. Dos cinco presos, três foram liberados na manhã desta quinta-feira. Mas Ulisses de Araújo Costa e Edivaldo Gomes da Silva tinham mandado de prisão em aberto e vão ser levados para o presídio de Aracruz. A polícia quer levantar outros dados, outras informações de supostos crimes que já teriam sido praticados por eles. Mas a operação de ontem foi considerada de resultado muito satisfatório para as polícias militares civis de Linhares. Veja agora como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 438,00 a saca. Arábica 7, R$ 334,00. Conilô tipo 7, fechou valendo R$ 350,00 a saca. Nós mostramos há poucos dias a história do seu José. Um idoso que mesmo tendo auto do hospital após uma cirurgia cardíaca, precisou permanecer internado por um longo período porque nenhum dos sete filhos quis buscá-lo. Nesta quarta-feira, no entanto, a história teve um final feliz. As informações com a repórter Juliana Dias. A angústia de seu José terminou no final da tarde dessa última quarta-feira. O idoso de 79 anos foi para casa depois de mais de quatro meses de espera. Dos sete filhos, apenas uma veio buscá-lo aqui no hospital Rio Doce e o levou para a cidade de João Neiva, onde ela reside. A senhora, de 45 anos, relatou à direção do hospital que ela não tem condições de cuidar do pai devido a problemas de saúde, mas que mesmo assim se responsabiliza devido à ausência dos outros irmãos. Juliana Dias, para o Sim Notícias. Agora a gente confere as informações esportivas com o nosso cronista, Altemar Félix. Sim Esportes. Oferecimento H&E Esportes e Mecânica do Trevo. É, depois da vitória de 1 a 0 sobre o São Mateus no Campo da América, o Esporte Clube Linharense embolou a chave norte e mantém as suas chances de classificação. Donizete Pantera foi lá prestigiar o Esporte Clube Linharense e conversou conosco, falando sobre a importância também de incrementar o futebol capixaba. Eu vi o desempenho dos companheiros, o trabalho do Pedro Arturo, que está sendo perfeito. Semana foi uma semana muito difícil para os jogadores. São garotos jovens, a pressão estava grande em cima deles e eles conseguiram superar isso através de muita garra dentro de campo, com muita determinação. Futebol tem disso, cara. Às vezes o Esporte jogou várias partidas boas e não conseguiu ganhar. Hoje não foi tão bem assim. Jogou com garra, jogou com determinação e achou a vitória. Então vai ter jogos que a gente vai ter que ir na raça, ser na raça do tigre, meu irmão. Entendeu? E assim que é o futebol. Então está todo mundo de parabéns. Tenho o orgulho hoje de estar ajudando de alguma forma o futebol capixaba, participar com esses garotos aí que tem muitos jogadores de qualidade nessa cidade, nesse estado. Então a gente tem que estar mais pendente disso daí para ver se sai mais craques daqui, como saiu vários aí. Valeu, Donizete. Agora o Esporte Clube Linharense com o jogo deste sábado contra o Linhares Futebol Clube tem três partidas para fazer. O Linhares Futebol Clube só tem duas. Então esse jogo é realmente decisão. E como eu digo lá no rádio, vem emoção por aí. E você, vai querer ficar de fora desta? Sábado, três da tarde, no Campo do América. Bom, minha gente, um assunto que tem trazido muita discussão aqui no município de Linhares. Na última segunda-feira ocorreu um episódio, inclusive na Câmara Municipal, foi em relação à votação do plano de cargos e salários dos servidores municipais. O projeto que estava na Câmara para ser apreciado pelos vereadores foi pedido de volta pelo chefe do executivo, pela Prefeitura de Linhares. Para falar como é que andam essas negociações, essas conversas, em relação a alguns pontos de divergência do plano de cargos e salários dos servidores, está conosco a presidente do sindicato, representando os servidores municipais de Linhares, Simone Aguiar. Tudo bem, Simone? Tudo bom, Cláudio. Bom, já algumas reuniões depois da sessão da Câmara de segunda-feira, em que o projeto foi retirado da pauta e devolvido para a Prefeitura, a pedido do chefe do executivo. O que de positivo aconteceu nesses dois encontros de lá para cá, Simone? Nós tivemos uma reunião ontem, no final da tarde, onde estava presente o secretário de administração, o chefe de gabinete, a secretária de finanças e também da procuradoria, dois representantes. E, nesse momento, nós levamos em pauta essa situação da retirada do projeto, referente aos planos e cargos dos nossos servidores de Linhares. E nós ali conversamos para saber qual o motivo, que inicialmente nós ficamos sabendo que o município disse que foi a pedido do sindicato, jamais o sindicato não pediu a retirada de projeto. O que o sindicato pediu ao município é que eles ficassem a par das alterações que passamos no mês de dezembro e janeiro, reunindo com as categorias, com as comissões, para que a gente pudesse encaminhar para a Câmara. Entendi. E, nessa situação, o município tomou o projeto de volta, colocando que as alterações propostas pela categoria e firmada com o sindicato encaminhado à Câmara Municipal, não tem como aceitar. Não daria para provar do jeito que está. Não daria para provar. Com as alterações, não. Quando nós levamos essas alterações, acho que a gente quer deixar bem claro para os servidores também que os vereadores, junto com o presidente da Câmara, nós tivemos uma reunião com todos os vereadores e eles abraçaram a causa. Tanto é que no dia que foi retirado o projeto da Câmara, seria lido e seria solicitado à audiência pública para discutir, justamente, para discutir as alterações e se transformar em emendas para poder adequar o plano para que pudesse ser regularizado para melhor atender... Para provar dentro da melhor forma possível. É, da melhor forma possível para atender aos nossos servidores. Nós percebemos que o servidor, pelo menos o que a gente viu, ficou bastante contrariado com essa retirada do projeto. Com certeza, com certeza. Foi... Nós fomos até a Câmara para vivenciar uma situação... Um marco, né? Um marco, que seria a solicitação de uma audiência pública, onde já estava bem traçado, junto ao presidente da Câmara, com os vereadores, que iríamos estar levando essas informações por categoria, para que a gente pudesse levar o plano de uma forma que atendesse mesmo aos servidores. Entendi. Gente, o plano de cargos e salários, né? É um documento que elenca ali toda... Para cada categoria, para cada grupo de trabalhadores do serviço público, né? Os direitos e deveres que eles devem... Que eles têm que cumprir no serviço público. Agora, o interessante é que é dividido por categorias mesmo, né? Sim, a FACEL, por exemplo, os servidores da FACEL já estão com o estatuto deles aprovado. É, foi aprovado na semana retrasada, né? Era no finalzinho de fevereiro. Foi final, isso. A gente ficou surpreso também que as conversas, né, que vinham da administração ou aprova-se tudo ou não aprova-se nada. E a FACEL, o plano da FACEL é um plano favorável, né? Onde tudo que tem que ser contemplado dentro de um plano ou da FACEL está, né? Tanto da parte pedagógica, administrativa, carga horária, está tudo completo. Porém, o que nos se torna um pouco surpreendente que o nosso município, a responsabilidade maior é com a educação básica. E a nossa educação básica está o quê? Faltando uma revisão de um estatuto, atualização do plano de cargos. E a FACEL, que é do ensino superior, né, rapidamente se colocou e se propôs e foi lido e foi aprovado. Você acha que houve um benefício maior para a FACEL em detrimento dos demais? Com certeza. A FACEL hoje, ela está contemplada com um plano que, sem dúvida nenhuma, qualquer funcionário lá de dentro vai estar muito satisfeito. Está feliz da vida. Está feliz da vida. Certo? Aí a gente fica um pouco, assim, entristecido, porque na hora da aprovação, né, a gente não está aqui contrário, que eles recebam o que é de devido, com certeza. Mas que fosse também, foi o que nós pensamos. Bom, aprovaram da FACEL e agora vamos à frente com o do servidor, né, com os demais, com o administrativo, com o do magistério, com o do SAAI, também que é uma autarquia, mas que o plano também foi retirado, né. Então vamos, agora vamos à frente. E por surpresa nossa foi retirado da pauta. É, o plano de cargo de salário já era um sonho antigo do servidor Linhares. Com certeza. Era, não? É, né? É. É um sonho antigo. É um sonho, né, que já vem a várias, né, várias gestões que está já há 20 anos defasado. Entendi. Agora, Simone, que pontos, assim, a gente pode destacar que está dificultando esse acordo entre CISPML e Prefeitura? São pontos tão difíceis, assim, de se entrar no acordo? É, se torna um pouco difícil porque, às vezes, assim, a gente se depara com uma situação financeira. Ponto. Tá. Mas só que dentro dessa situação financeira, a gente percebe que tem alguns prejuízos que independem da situação financeira. Certo? Nós temos algumas situações de isonomia, dentro de cargo horário, nível superior, né, com tabelas de salário diferenciado. Nós temos dentro, também, cargo horário em mesmo setor de trabalho com a mesma função, cargo horário diferente e salário o mesmo. É, isso cria uma situação complicada. Então, isso a gente estava, estamos buscando, né, que dentro desse plano se acerte toda essa situação. Igualdade, né? Igualdade. Igualdade. Bom, tem mais alguma reunião programada, mais um encontro, mais uma rodada de conversas, né? Nesta reunião de ontem, o final, né, da reunião, nós chegamos a um consenso de ter mais um encontro, porque ficou uma situação meio contraditória, referente ao projeto que foi encaminhado para a Câmara e o projeto que estava na mão do senhor João Nascimento, que é o nosso secretário de administração, referente a algumas alterações que tinham sido acordadas com o sindicato e município e que não estava contemplado no projeto. Mas eles aceitam que esse acordo existiu ou negam que tenha havido esse acordo? Não aceitam, sim. Eles admitem que... Esse acordo, vou citar um dos acordos, né, que a gente discutiu e nós chegamos... Antes do plano, claro. Antes do plano ser encaminhado para a Câmara. Seria a garantia dos 5% entre as letras na tabela salarial, para que não haja, assim, um achatamento, e também na mudança de nível, que a proposta do município é 10,25%. Se você vai subindo a sua graduação, você tem o seu ensino médio, você passa a ter o ensino superior pós-graduado, a cada etapa dessa você tem um valor acréscimo de 10,25%. Então, é uma progressão. Que hoje não tem. E no momento que se prega tanto a meritocracia, né, fala-se tanto do mérito pelo bom trabalho, pelo bom serviço. Pois é. Bom, caso não haja um acordo, né, nesses pontos aí, Simone, o que o sindicato pretende fazer daqui para frente? É, o primeiro passo já foi tomado, Cláudio, né, nós informamos ao TJ, porque após o movimento de greve que nós tivemos em 2014, nós fizemos um acordo coletivo. Né, então, aconteceu o quê? Um dissídio coletivo de greve. E nisso aí, nós encaminhamos, né, quanto sindicato, e assinado com o município, esse acordo para o Tribunal de Justiça. E hoje, né, nós tivemos já a resposta do Tribunal de Justiça, que o município, ele foi intimado no prazo de 10 dias para informar se os projetos, né, se foram encaminhados para aprovação no legislativo, certo? Firmado neste acordo. Então, o sindicato, ele já está se posicionando referente a esse acordo, não é um acordo de só ata entre sindicato e município, um acordo... Então, já virou um dissídio mesmo. É, isso aí, um dissídio. Então, o desembargador já tomou a postura e a gente aguarda que o município também se coloque nessa situação. A gente está aguardando mais uma reunião até quarta-feira, né, onde nós vamos estar sentando novamente para ver se a gente consegue avançar nessas alterações para que esse plano aconteça. É, um dos pontos também do acordo coletivo está o projeto de lei da Guarda Municipal. Que tornaria a Guarda Civil Municipal, efetivando... Isso, seria a legalidade da Guarda para ela se tornar uma Guarda Civil, podendo atuar mesmo dentro da nossa segurança, do nosso município. Com força de polícia mesmo. Isso, com força de polícia para poder termos uma maior segurança no nosso município. Nesse quesito avançou um pouco mais, né? É, nesse quesito nós tivemos uma situação favorável que esse projeto também foi retirado da Câmara porque ele precisava ter algumas modificações. O município atendeu as modificações, nós conseguimos fazer as alterações, ficou tudo acordado, porém não houve um retorno até então. Então, nesta reunião de ontem, estava presente o secretário de Segurança também e que foi favorável nesse sentido em retornar para a Câmara para aprovação. Aprovado de uma vez por todas. Isso, para aprovação. Nós já tivemos uma reunião hoje pela manhã com alguns membros da categoria da Guarda, onde a gente já passou as informações e nós esperamos que esta, esse retorno para a Câmara Municipal venha de imediato, porque nós já marcamos uma assembleia, na verdade. Assembleia da categoria toda. Vai dar de toda a categoria para o dia 9, às 19 horas, na sede do sindicato. Na próxima semana. É, na próxima semana. E aí são eles que vão decidir. Com certeza. São servidores. São servidores. Pois é, fica aquele temor da população, ah, vai vir mais uma greve, como teve em 2014, uma paralisação. Nada, nada impede. Só a assembleia que vai decidir isso também. Nós em assembleia, até quarta-feira, com certeza, a gente vai estar no desenrolar de toda essa situação, tanto é que hoje pela manhã nós já tivemos com o procurador-geral dentro do projeto de lei da guarda a alteração devida que tinha que ser feita pelo procurador-geral já foi feito, já foi encaminhado para o chefe de gabinete e também para o secretário de segurança para que a gente formalize isso para o retorno para a Câmara Municipal. Tá certo. Vamos torcer para que o projeto ande, né, para que tenhamos aí o plano por completo aprovado e não só por algumas categorias. Hein, Cláudia? Eu só gostaria também de informar que nessas mudanças do calendário de pagamento, não sei se você já acompanhou, que o nosso município, ele já mudou o calendário de pagamento, três datas, né? Inicialmente recebíamos até dia 20, 22, depois passou para 27, 28 e agora passou para o quinto dia útil de cada mês. Porém, nós percebemos no sindicato que tinha alguns meses que estava se pagando no sexto dia útil, certo? Então, nesta reunião também a gente levou essa situação e já foi acertado a partir do próximo pagamento, já regularizou a situação do quinto dia útil. Tá joia. Simone, quero agradecer muito a sua presença aqui, trazendo essas explicações, para que a população possa entender um pouco mais o que é isso, como que está funcionando essa questão do plano de cargos e salários na carreira do servidor público de Linhares. Obrigado pela presença, viu? Nada, a gente agradece. Muito bem. Fechando aqui essa entrevista, só lembrar que a prefeitura anunciou alguns cortes, né? Falando das dificuldades financeiras que passam o país. Segundo a administração municipal, o município de Linhares também precisa fazer vários cortes, inclusive alguns comissionados devem ser demitidos agora nesse mês de março, enxugando aí os gastos, justamente por conta da situação financeira do país. Bom, minha gente, esta edição do Sin Notícias está terminando. Você, claro, pode participar conosco, interagindo, mandando sugestões para o e-mail pautalinhares.redesim.com Acesse também os nossos conteúdos, né? Vídeos, reportagens e entrevistas no facebook.com.br TVC Linhares, deixe lá também a sua mensagem ou direto no nosso canal no YouTube. O telefone da nossa redação é este aí, ó. 3373-2000. Obrigado pela audiência, até a próxima edição. Sin Notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri